Jango Mulher, vou te dar muito amor Não duvida, mamãe, eu jamais vou te causar dor Sabes que moras neste coração, que eu foste feita para mim então Nós dois, eu e tu, tu e eu, forever Se algo está a faltar, tenha paciência Isso é normal, eu só quero paciência Espera pouco só, ainda estou me organizar Aguenta pouco só, tudo vai ficar normal O carro que prometi, eu vou comprar, baby A casa que prometi, eu vou te dar, baby Minha mulher, minha mulher, minha mulher Ai como eu te amo, como eu te amo Oh mamãe, oh mamãe, oh mamae, oh mamãe, oh mama Maybe Porque a place natural você era em goste Darling, I give you my heart Meu amor, eu entrego o meu coração Eu prometo cuidar do nosso lar Venho aqui e eu sempre vou te amar O nosso amor é mais forte Está blindado Estar contigo é uma sorte Não me derrubo Nós dois, eu e tu Tu e eu pra sempre Obrigada, Senhor Por esse lindo destino Oh, mama, uê, mama, uê, mama, uê, mama Oh, mama, uê, mama, uê, mama, uê, mama Oh, mama, uê, mama, uê, mama, uê, mama Oh, mama, uê, 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 mama tchau Oh, 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 oh